Salve, salve galera, aqui quem fala é o Veltinho Estamos de volta com a nossa gameplay de God of War Ragnarok Vamos continuar de onde paramos Fazer algumas missões secundárias Pra dar uma alpada Só porque eu sinto que estamos no fim do jogo Tenho quase certeza pelos acontecimentos Pelo último vídeo, né? Bom, a gente veio daqui, vamos lá continuar de onde a gente parou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora dá pra entrar na área das regressadas Vamos lá Atrás de você, cuidado! Na sua direita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por que os Cader estavam aqui? Alguns Vanir recorreram à magia obscura para se defender dos Aesir Houve consequências Que bom que você conhece as runas Vamos lá 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 Eu fico pensando no que vocês dois disseram Depois do que aconteceu Eu com o Brock Que existem coisas que a gente não controla Eu sei que vocês querem me consolar Mas como dizemos que nós é que fazemos o nosso destino E aí quando o pior acontece Dizemos que não dava pra ter feito nada Tem gente que acredita que a vida fica mais fácil Depois de aceitar o seu destino Acho que estou começando a entender Peraí que eu não lembro Se eu comprei a... Pra você é só o melhor Só que tá bugado, mano Do que o carinha precisa? Agora que a magia acontece Você viu o Sindri? Sim Ele não tá num bom momento agora Mas quem é que tá? Sinto muito, Lunda Eu sei que você e o Brock... Só me diz que você vai pegar o Odin Me diz que você não vai deixar ele escapar dessa de jeito nenhum Ele não vai É isso aí E se no processo você fizer um monte de buracos nele Em lugares onde ele nem imagina Vou ficar muito agradecida Certo, Lunda Oh, cara! Lampejo maldito E se você fizer um monte de buracos nele E se você fizer um monte de buracos nele Vai Coutinho Vai Coutinho Vai Coutinho Outro daqueles cristais misteriosos Outro daqueles cristais Outro daqueles cristais Outro daqueles cristais Outro daqueles cristais O que é isso? Esse rei não é grande pra caramba Será que foi mais um dragão? Você já escreveu um poema? Não Claro, que pergunta, idiota Fazia tempo que eu não encontrava os poeminhas de Kvazir Eu dei uma pesquisada Esses poemas do Kvazir Eles são referentes a todos os jogos da Playstation exclusivo Pegada grande O homem mais inteligente vivo Puxa a conversa com você mesmo pra ver como é Ele tem razão Rapaz, esse bicho é gigantão, hein? O que tá deixando dessas pegadas Derrubou aquelas árvores como se fossem gravetos Cuidado Eu sempre tomo cuidado Ai caramba, você falou sério Peraí, só pra... Deixar gravadinho Ogro, não dá pra passar com o maldito tentando nos acertar Vamos nos aproximar, então Cuidado Ataque à direita Peraí, seu orgulho do caramba Vou te pegar Oh, bicho Hehehehe Sem saída. Pra onde agora? Nossa, essa foi forte! Na sua direita! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Será que se a gente abrir a barragem o rio vai voltar? Pode ser que sim, pode ser que não. Não, 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 não. um elevador será que leva até a barragem calma vamos ver aqui primeiro é mas não deixe que o controle outro grupo de sede sabe o que tem que fazer liberte-os o 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 Tu? Tinha esquecido disso aqui, olha. Outro Drek! Ele vai devorar tudo por aqui. Vamos atrás dele. Espera aí. É o barulho de um Loki! Não, cara! Aquele Inokin tá curando os amigos! Cuidado! Não. Flape, filho! Morreu! Vai para trás! Vai explodir! Será que a manivela pode ajudar? Calma ai meu jovem! Caraca! Eu tinha minha caneca de hidromel E eu estava animado É... Estava prestes a fazer as pazes com um amigo Mas... Uma coisa horrível aconteceu Receio que essa coisa terrível foi a sua desgraça amigo Eu sei que tem mais! Mais! Meu amigo Me ajudem a lembrar! Todos os espíritos daqui ta... Acho que ele sabe algo da minha mãe Ou não Tenha fé As respostas podem estar mais perto... Ainda tem um bloqueio mais pra cima Ah! Ah! Um... 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 Vámonos! peraí eu acho que eu mosquei cara eu acho que eu acho que é ARGHH! Eu quero beber na próxima vida! Eu acho que eu fiz uma merda, mano! Ainda tem um bloqueio mais pra cima! O que é? Vamos ver o alcance aqui. Isso deve ter soltado a roda. A água está livre. Será que a gente pode acessar algum lugar novo? A água abaixou, agora deve dar para atravessar. Você conseguiu achar o meu corpo e a outra metade da caneca. Ainda não. A água abaixou. A água abaixou. A água abaixou. A água abaixou. Vamos dar uma olhadinha para cá primeiro. Olha, aqui. A água está fluindo. Você fez a água fluir. Sobra explorar mais a cratera. É, mas com a água fluindo, as plantas e os animais vão voltar. Acho que a gente curou esse lugar. Não era minha intenção. Caramba, bicho. Só aceita conquista. Com a água abaixo. Com a água fluindo e os novos caminhos, a gente podia ir passear. Vamos basculhar, não passear Para! Nunca apreciou a natureza sem ficar procurando tesouro? Ah, tesouro é legal também Vocês não tem jeito Vamos lá, vai enfrentar os Drap logo Tomara que seja um só É ruim quando vem dois Um fica na água fugindo Vamos começar com a lança Eu te ajudo Muita sorte, mais um Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte Vámonos! O que é age, cara? Você consegue! Calma, Draco! Pra que eu escudo se você não vai usar? O que é isso? Vou trocar de fúria Só pra essa batalha A outra é de recuperar a vida Vamos lá enfrentar os Drex A3 Vou começar diferente Vou começar com o machado Vai explodir Vá, Vá, Vá Vá, Vá, Vá Vá, Vá, Vá Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Vá, 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 V Tchau! Jaffe, Jaffe! Lá eu tem que ajudar. Com a barragem aberta e os Drexbord, eu diria que essa selva tá voltando aos seus dias de glória. É, as folhas cada uma, é melhor de um jeito ou de outro, essa aqui pra... Mas já matei duas missões em uma cajada da sol, hein galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Claro que eu contei sobre as valquírias que a gente enfrentou, mas não sei se ela acreditou muito. Mas não foi muito legal quando eu tentei contar a história sobre o avô dela. Todos podem fazer vista grossa quando se trata da família. Alguns só descobrem a verdade do jeito mais difícil. Não, 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 não. Não, 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 não. Vámonos! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me ajude a reencontrar o meu filho em Folkvangar. A gente vai ajudar ele, né? O que você viu por último espírito? Estátuas. Duas delas. Dragões virados para lados opostos. Separados como eu e meu filho. Esse brinquedo vai me levar de volta. A história dele é como a de muitos nesse vale. Separados de alguém que amam pela morte. Temos que ajudar ele a encontrar o filho. Concordo. Concorda? Achei que ia dizer algo do tipo. Reunir os mortos é inútil. Não dessa vez. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua no próximo episódio. Muito obrigado a todos a presença. Valeu. Falou. Até mais. Eu fui.